A primeira obra da exposição, que é aquela magistral fotografia do Armando Prado, que mostra um beijo ao lado da loja Peter, que ficava ali ao lado do Teatro Municipal e Praça Ramos de Acevedo. É o amor, né? É o amor, só logo. A gente, em vez de trazer a realidade para dentro da ficção, a gente levou a ficção para dentro da realidade. Olá, boa noite. Que tal desvendar os lugares da cidade onde o amor tem endereço certo? A exposição Solove reúne fotos dos últimos 100 anos de uma São Paulo, digamos, sedutora. É um material rico que se tem, né? Mas é uma ideia até ousada, né? De se retratar esses locais de paquera, de sexo, de flerte, né? Como é que começou? Em 2013, o fotógrafo Edu Marim realizou uma exposição aqui, em que ele fotografou o interior dos hotéis aqui da região central da cidade. comentar e discutir um pouco essa questão do Solove, esse jargão que veio da música do Claudinho e Bochecha, e que é um neologismo que tenta unir amor, paixão, sexo e uma certa malícia também. E aqui é o espaço do flerte, né? Nós chamamos de espaços do flerte, essas áreas de paquera. Esses espaços se formavam e à medida que eles eram mal vistos e mal falados, eles automaticamente se desarticulavam. O Anhangabaú é um dos espaços mais fotografados na cidade, na sua história, é um cartão postal, um ícone. Em seguida, nós temos também o Belvedere Trianon, na Avenida Paulista, onde hoje é o Museu de Arte de São Paulo. E aí passa para esse ciclo de interiorização, né? Sim. Entrar num local meio que como uma descrição, né? As pessoas vão, na sequência, procurar abrigos para praticarem o sexo em si. A Rua Augusta ficou marcada pela presença de vários equipamentos desse tipo, mas, enfim, a cidade toda possui esses equipamentos que completam esse ciclo do sexo. Aqui a gente tem, então, uma ordem cronológica do que a gente pode chamar dos prostíbulos. As casas tinham que ter veneziana na fachada, tinham que ter cortinas duplas e a comunicação das prostitutas com os clientes se dava a partir dessa fachada com venezianas. Em seguida, sociedade e poder público são pressionados pela população para que houvesse uma repressão à prostituição, aos travestis e aos michês. E o fotógrafo Juca Martins realiza essa série de fotografias em 1980, mostrando a perseguição e essa contenção ao sexo e à prostituição na área central. E o nosso colaborador André Góes chega com suas pitadas musicais. Dessa vez, ele vai falar sobre Elton John, que acaba de lançar o single I'm Gonna Love Me Again, que faz parte da trilha sonora da cinebiografia Rocketman. E o outro assunto também está ligado a Sete Martins. Alô, pra você ligado no Metrópolis, Elton John lançou música nova para a trilha da sua cinebiografia que estreia este mês no Brasil. I'm Gonna Love Me Again é o nome da nova canção que Elton John e Bernie Topping lançaram no último dia 17 de maio. Essa canção inédita, como eu falei, é trilha do filme e cinebiografia do Elton John. Elton John é cantada, além do Elton John, pelo Taron Egerton. Ele faz o papel do Elton John e o filme ainda traz o Jamie Bell no papel do Bernie Topping, o parceiro letrista de Elton John. O Richard Madden como o John Reed, que é o empresário do cantor. O Rocketman, que é o nome do filme, vai mostrar a trajetória do Elton John de um prodígio da Royal Academy of Music, a Academia Real de Música, para se tornar um grande astro mundial da música. O clássico De Volta para o Futuro de 1985 vai virar musical. O Bob Gale, que é o autor da história original, disse que esse é um sonho antigo, que ele já vem trabalhando há muitos anos tentando fazer se tornar realidade. Ele está muito empolgado dizendo que o elenco está incrível, as músicas estão fantásticas, todas as músicas do filme também serão apresentadas no musical. e que o diretor John Randall está fazendo um trabalho excelente em capturar a magia do filme e levar para o palco. A música do espetáculo está a cargo do Alan Silvestre, que foi o compositor da trilha original, e do Glenn Ballard, grande produtor, compositor. Trabalhou com o Aerosmith, com o Michael Jackson, com o Van Halen, e foi o responsável por revelar Alanis Morissette para o mundo, né? A previsão é de que o espetáculo estreia em Manchester ano que vem, em fevereiro, e depois vá para Londres. E, por enquanto, ainda não há previsão de estreia desse espetáculo em outros países. De Volta para o Futuro nos palcos. A gente espera que chegue aqui também. A diretora Cristiane Jatay sempre explorou a relação entre cinema e teatro. No passado, ela passou pelo Sesc Consolação com a primeira parte do projeto Nossa Odisseia. A segunda parte, chamada O Agora que Demora, está em cartaz, refletindo novamente sobre fronteiras e refugiados. Talvez isso não seja uma peça. É um trabalho que é construído na relação do teatro com o cinema. E eu já venho trabalhando com essa junção há muitos anos. Se nos trabalhos anteriores o filme se relacionava com o teatro de uma maneira que o filme complementava o teatro, ou era criado a partir do teatro, nesse trabalho é o teatro que interfere no filme. A gente, em vez de trazer a realidade para dentro da ficção, a gente levou a ficção para dentro da realidade. A gente trabalha com pessoas em situação de refúgio, mas artistas, atores. A gente filmou em diversos lugares, em lugares onde pessoas estão vivendo odisseias reais. Então a gente filmou na Palestina, no Líbano, na Grécia, na África do Sul. A gente encontrou atores excepcionais que estão nesse momento vivendo o risco de uma situação que tem muito a ver com o nome do projeto, que é o agora que demora, ou seja, vivendo numa espécie de limbo. A gente chega nesses lugares com um roteiro, com uma proposta, com uma ideia de que a gente vai filmar, porque é ficção, portanto existe uma sequência de cenas, mas ao mesmo tempo é uma ficção documental. O meu trabalho tem muito a ver com as linhas de fronteira, porque eu acho que a gente tem que pensar nas fronteiras não como impedimentos, mas nas fronteiras como possibilidade de borrá-las, de apagá-las. E o mais aterrorizante, além de se defrontar com isso na realidade mundial, é a gente pensar assim que, com o risco do que eu vi que era o presente ou o passado dessas pessoas, não se transformar no nosso futuro. E começou hoje a 23ª edição do Festival Cultura Inglesa em São Paulo, e olha, tem uma série de atrações de graça. Por exemplo, no Centro Cultural São Paulo, ao lado do metrô Vergueiro, tem a exposição iGame Interpretar, Investigar e Imaginar. É uma imersão no universo dos videogames, explicando a criação desse mundo imaginário e a interação com o jogador. Tem teatro. A abertura da programação fica a cargo da peça What Girls Are Made Of, com a escocesa Cora Bissett. Várias mostras de cinema. Este fim de semana, tem heróis britânicos também no Centro Cultural. Amanhã, a escolhida é Lara Croft. No domingo, é a vez dos detetives britânicos, entre eles, Sherlock Holmes. Tem muita coisa para aproveitar. O site cultural.culturainglesasp.com.br tem a programação completa, que vai longe, até o dia 16 de junho, com um grande show de encerramento no Memorial da América Latina, com a pernambucana Duda Beach e a inglesa Lily Allen, que volta ao Brasil depois de 10 anos. E domingo tem show beneficente na Casa de Portugal, em São Paulo. O compositor Wallace Oliveira, um dos principais nomes da guitarra portuguesa no Brasil, vai se apresentar ao lado do violonista Sérgio Borges. O show vai ter a participação especial da fadista Cissa Marinho e do grupo folclórico da Casa de Portugal. A renda será revertida para a Casa do Caminho Centro, cardecista, que mantém várias obras sociais. Notícia importante para o cinema brasileiro. A Vida Invisível, de Eurídice Guzmão, co-produção Brasil-Alemanha, dirigida por Karim Ainus, ganhou hoje a mostra Um Certo Olhar no Festival de Cannes. Parabéns para o Karim. É o primeiro filme nacional a vencer a mostra paralela que privilegia obras com linguagem experimental. Vale lembrar que o Brasil também concorre a Palma de Ouro em Cannes, com o filme Bacurau, do Kleber Mendonça Filho e Juliano Dornelis. E o festival termina no domingo. Entra que lá vem história. Esse é o título da exposição que resgata os 50 anos da TV Cultura. É isso mesmo, estamos aniversariando. De Vila Sesmo ao Castelo Rá-Tim-Bum, de Vox Populi ao Roda Viva, de Viola Minha Viola ao Ensaio, de Panorama ao Metrópolis. É muita história. Abriu hoje no Shopping Eldorado. É com imagens da exposição que a gente se despede. No Metrópolis de domingo, 7h30 da noite, você vai ver a cobertura completa e muito mais. Até lá. Tchau.